O Ministério Público de Mato Grosso tem apertado o cerco contra as invasões em áreas de preservação permanente aqui em Cuiabá. Já foram protocoladas mais de 15 ações para resolver problemas antigos existentes aqui na capital. A maioria das invasões canalizou córregos, destruiu o Nascente, como mostra a reportagem de José Porto. Uma força-tarefa do Ministério Público Estadual atua para recuperar um passivo ambiental em Cuiabá que ficou disfarçado pelo desenvolvimento sem um planejamento adequado. A capital é cortada por vários córregos, a maioria poluídos ou simplesmente se tornaram canais de esgoto. No mapa de georreferenciamento, as linhas azuis são os córregos e cursos d'água. Na maioria deles, a mata ciliar não existe mais ou foi ocupada. Em Cuiabá, são 58 cursos d'água e cerca de 20 córregos, todos com danos ambientais graves. De acordo com o promotor de defesa do meio ambiente e ordem urbanística, a ingerência dos gestores públicos ao longo de décadas causou tantos problemas. E aqui em termos de Brasil até, mundo, uma capital com tantos córregos urbanos na área urbana, tantas nascentes, áreas de preservação permanente que prestam serviços para a natureza e para o homem, conservação do solo, da água, quantidade e qualidade da água, refúgio de animais, etc. Então, lamentavelmente, nós fomos destruindo isso. Eu costumo dizer que nós transformamos esse privilégio em maldição. Nas ações propostas pelo Ministério Público e Estadual, mais de 220 pessoas e empresas já foram acionadas na Justiça. O Ministério Público quer a demolição de construções e planos para recuperar margens de córregos, nascentes e matas ciliares. A recomposição desse ambiente em Cuiabá promove grande melhoria ao ecossistema, como a purificação das águas, a regulação do clima, a proteção do solo, refúgio e alimentação de animais silvestres, entre outros benefícios. O projeto Água para o Futuro já detectou cerca de 400 nascentes em Cuiabá. 149 estão degradadas e pelo menos 170 desapareceram ou não são possíveis de identificação. As ações visam um plano de recuperação e responsabilidade legal dos infratores, tanto os públicos quanto os privados. Num futuro próximo, nós buscamos em juízo, é que elas sejam recuperadas através de um plano de recuperação de área degradada, que essas áreas sejam desocupadas. Um grande benefício da área de preservação permanente, além da conservação da água, de quantidade e qualidade de água, é que é o microclima. Cuiabá é uma cidade quente, então você chega próximo de uma APP, próximo do córrego da Nascente, você sente já 3, 4, 5 graus a menos. Então é um serviço ecossistêmico da APP. Então, na verdade, o dano é muito grande para o Cuiabá. Nós estamos em uma APP, uma área de preservação permanente, que fica aqui próximo ao INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Cuiabá. É um berço de vários cursos d'água e de nascentes. Mas essa área sofreu uma ocupação recentemente com um grande dano ambiental. O caso já está na Justiça. Uma das principais consequências da destruição de nascentes é a poluição das águas e a redução dos próprios cursos d'água. Portanto, Cuiabá já tem um problema sério anunciado para os próximos anos. Pode sofrer uma séria crise hídrica. A área de preservação permanente é um dos serviços que presta a quantidade e qualidade da água. Então, com essas invasões, aterramento de nascentes, a invasão de área de preservação permanente de córregos, diminui a vazão, com certeza. Aumenta a poluição para o resíduo sólido e efluente de esgoto. E diminui a água a ser tratada e aumenta o esforço para esse tratamento. Então, nós podemos sim. Eu diria que, lamentavelmente, Cuiabá é uma São Paulo amanhã, com a diferença que nós não temos em orçamento de R$ 400 bilhões para resolver o problema. Temos R$ 2 bilhões, quer dizer, se nós entrarmos em crise hídrica, possivelmente não conseguiremos resolver o problema.